E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui com convidada e mano, o vídeo de hoje eu vou fazer um teste. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu tô aqui pra fazer um teste da qualidade do beijo da minha amiga. Você tá entendendo que hoje a gente vai medir, Letícia, a qualidade do beijo. Alguém já mediu, Letícia, alguma vez a qualidade do seu beijo na vida? Não acho que não. Não? E você não faz nem ideia do jeito que funciona isso, né? Não. Você chegou esses dias, tá meio perdida, tá falando, ué, como assim? O negócio é o seguinte, rapaziada, vamos fazer um teste aqui, tá ligado? Eu e a Letícia, que vai começar a beijar, tá ligado? E se a gente aguentar uma hora beijando, sem parar, é porque beija bem. Brincadeira, rapaziada, não vai ser esse o vídeo. Mano, o negócio é o seguinte, eu separei aqui alguns desafios que tem um beijo, tá ligado? Que envolve beijo. E eu chamei a Letícia pra gente fazer esses desafios, porque através deles a gente consegue avaliar a qualidade do beijo. Como que vai funcionar? Eu vou te propor um desafio pra você beijar e você vai me propor um desafio pra eu beijar. A gente vai beijar essa coisa, pode ser, tipo, o chão, pode ser a parede, pode ser o escorregador, pode ser uma fruta, pode ser várias coisas, entendeu? Aí vamos supor que eu falo assim, beija então o escorregador. Você vai ter que simular um beijo no escorregador ali, ali no escorregador, e aí eu vou dar uma nota pra você desse beijo de 0 a 10. É esse o desafio aí no final, a gente vai ver aí quem beija melhor. Rapaziada, o negócio é o seguinte, já vamos deixar o like nesse vídeo aqui, que esse vídeo aqui vai tá sensacional, mano, vai tá muito engraçado. Então carimba o dedo no like e se inscreve aqui no canal. Vocês se inscrevendo no canal, eu sei que vocês gostaram desse tipo de vídeo e eu trago muito mais aqui. Então, ó, se inscreve aí e estamos prontos, prontos, ó. O negócio é o seguinte, vamos tirar aqui, ó, para o ímpar, para o ímpar pra ver quem que vai ter que beijar primeiro, né? Quem perder, já vai ter que aceitar o desafio do colega, beleza? Beleza. Vamos lá? Então eu sou pai, então, né? Vamos lá, dois, três e... Eu ganhei, ela começa. Ó, Letícia, eu vou começar pegando leve pra você, tá? Eu vou pegar leve, ó. Espera só um pouquinho. Cheguei. O primeiro beijo que você vai ter que ficar aqui, o beijo vai caprichado, hein, Letícia? Vai ser na laranja. Na laranja, a gente vai descobrir a qualidade do beijo, ó. Temos aqui, ó, essa laranja, você pode ver aquela laranja aqui, ó, tá suculenta, né, rapaziada? Tá uma laranja suculenta e aí você vai pegá-la aqui, ó, com a mão aqui, assim, ó, por aqui, assim. E aí eu quero ver a qualidade do seu beijo na hora que você beijar a laranja, que eu vou avaliar aqui, vou dar uma nota, já capricha no beijão aí pra laranja, então. Igual quando aprende a beijar, né? Isso, igual quando você aprendeu a beijar. Vamos ver, rapaziada. Aí, olha. Celinha, isso aí? Nossa, que amor, hein, romance com a laranja. Não, mas o beijo rápido vai perder nota? Tem que ser caprichado. Vai perder nota, vou dar nota fraca, porque, nossa, se fosse eu ganhar um beijinho assim tão rápido. Ah, mas é uma laranja, né, ela não retribui o beijo. Não, mas isso aí é um teste, Letícia. Vai, capricha, Letícia, capricha que eu vou dar uma nota boa. Mas tem que... Ah lá, rapaziada. Pela qualidade do beijo, ela usa bem a língua. Você treinou na laranja mesmo, na vida? Ai, não lembrei, mas eu acho que eu também era novinha. Ah, pronto, mano. Pronto. Ó, rapaziada. Mano, testamos aqui. Eu acho que ela até saiu bem pra laranja, né? E agora chegou a minha vez. Você quer que eu beija a laranja também? Não, laranja não, né? Não? O que você quer que eu beijo? Deixa eu procurar alguma coisa, espera aí. O que você tem aí? Um negócio bem legal. O que você tem? Eu tenho que beijar? Tá, o que é? O que é? Minha rastelinha. Chinelo? Não. Um latinho mó bonitinho, ó. Mas não tem como beijar esse aqui igual que você beijou a laranja? Ah, tem que dar um jeito. Não, acho que é mais um selinho, né? Imagina que é uma língua aqui, sei lá. Todo sujo. Cheio de coronavírus. Cheio de coronavírus. Ó, vou dar um selinho. Aí você mede a qualidade do meu selinho, ó. Gostinho de terra. Ai, mas que selinho chocho. Gostinho de terra. Ai, mas lógico, é o chinelo. A laranja já estava lavada. Ó, o negócio é o seguinte. Você está vendo que, mano, é aquela pegou pesada aqui comigo, né? Eu dei uma laranja lavadinha pra ela e ela foi e me deu um chinelo, mano. O negócio é o seguinte. Pra sua laranja, eu dou uma nota aí 6, tá? Você beijou bem, só que você foi muito difícil, muito complicada. E não pode ser assim, né? Você tinha que, a partir do momento que você beijou a laranja, você tinha que ir pra conquista. Ah, mas até beijar ela é de língua. É, mas você não queria, entendeu? Isso aí tirou a confiança da laranja aí na vida, né? Entendi. Entendeu? E agora pro meu beijo aqui na rasteirinha, uma nota? Meu, nota 4. 4? Foi bem chocho, mas é um chinelo, né? É, um chinelo, né? Não tinha como eu lamber ele. É, nota 4. Então, beleza, então. Ó, agora é minha vez. E ela não perde por esperar. O que que eu vou arrumar pra você beijar, hein? Espera um minutinho, espera um minutinho. É, aqui voltou. Tá pronta? Pronta. Ó, o teste agora vai ser feito no melão. Temos aqui um melão. Letícia, olha o tamanho desse melão, dá pra você beijar muito ele. Do tamanho de um rosto. Então, ó, do tamanho de um rosto, quase o tamanho real de um rosto. Vixe, eu acho que vai dar certinho. Parece até um humano, né? Desenhar uma boca. Ó, você quer desenhar uma boca? Pra ficar mais fácil? Fica mais real. Fica mais real. Não, imagina assim que a boca tá, tipo assim, tá aqui, ó. Entendeu? Porque a boca tá ali. É aqui. Se a boca estiver ali... Peraí, peraí. O quê? O que vai fazer? Ah, você vai pensar que sou eu? Não. Não vai. Vai lá. O boy com boné 021, gente. Ai, olha, ficou bonito com esse boné, hein? Falando nisso, se você não tem um, tá na descrição do vídeo aí, hein? Pronto? Tô pronto. Tô aqui pra avaliar essa nota aí. Ai, meu Deus do céu. Beijou o melão, gente. Olha, o melão ficou até quietinho ali. Tá bom, já. Foi um beijo rápido aí no melão. Foi um beijo. Boa, melãozão. Mano, qual que é a nota que eu vou dar pra ela aqui? Bom, eu vou pensando. Enquanto isso, Letícia, eu quero que você escolha aí um desafio pra mim. Pode me passar um desafio? Vou achar uma coisa, você tá ferrado, velho. O que que essa menina tá aprontando? O que que você trouxe? Meu, quero ver se eu beijar isso aqui. O quê? Vai ser um beijo de língua? De língua? Mas é o quê? O quê? Um abacaxi? Como que beija um abacaxi de língua? Mas não dá, ele é ferprudo aqui, ó. Um estampo. Cheio de espinho. Simulando uma barba. É verdade. Será, rapaziada? Uma barba? Isso aqui é o cabelo. Pode ser. Tá, então se colocar o boné aqui. Não deu muito bom, não. É, talvez não. Tipo, eu acho que eu tenho que manter minha masculinidade. Se eu beijar uma fruta que tem barba, vou perder. Então vou dar só um selinho, porque senão vai machucar o rosto aqui também. Selinho aqui, assim, ó. Isso aqui tinha que ser pra você. Ah. Porque se tem barba... Ó, vamos ver, rapaziada? Nossa, o que que era? Tá aí o beijo aí, ó. Uma nota de 0 a 10 pro meu beijo e uma nota de 0 a 10 pro seu beijo. Mano, pro beijo dela, eu vou dar uma nota 7. Porque ela melhorou muito e ela beijou o melão com mais vontade, né? Inclusive, ela colocou até um boné do canal nele pra ela se sentir mais à vontade e com uma maior intimidade com o melão. Então, mano, isso aí pra mim, na avaliação, faz toda a diferença. Agora eu quero saber a sua nota, a sua opinião. Fala pra mim. Até agora você só deu selinho, né? Não deu nem um beijão de verdade. Tá, mas ele tinha barba, né? Não tem o que fazer, tem barba. Sim, abacaxi não dá, né? Não. Então, eu vou te dar uma nota 6. 6? 6. Uma nota 6, rapaziada. Uma nota 6. Vamos fazer o seguinte aqui? Agora é minha vez. Vou encontrar um desafio pra você. Então, vem agora. Só um minuto. Só um minuto. O que será que ele vai aprontar? Ele vai me ferrar? Meu Deus. Tá pronta? Ó, rapaziada, chegou a hora dela beijar a maçã. Vai ter que beijar a maçã. Aqui você vai ter que imaginar o seguinte. Uma boca menor. Uma boca mais curta, né? Porque a maçã era menorzinha, né? Então, tem que pensar a maçã dessa forma, sabe? Mim, eu vou fazer uma boca aqui. Pra ficar melhor, tá? Tá. Ué? Ué? Calma. Ué? Nossa, tá comendo. Olha, ela com a boca cheia. Agora sim, ó. O que você vai fazer aí, meu Deus? Avalia aí, hein? Ela quer beijar a maçã cortada, gente. Ela... Esperta, ela vai chupar a maçã, igual uma laranja. Beija, beija, beija a laranja. Com sabor aí. Tá dando vergonha alheia aqui, esse vídeo aqui, mano. Pode comer a maçã aí. Pode comer. E encontra aí o último desafio aqui pra avaliar. Eu vou dar uma nota pra sua maçã. Falta você descobrir agora alguma coisa pra mim. Pra você me dar um ponto. Isso daí, mas ela vai descobrir quem que tem o melhor beijo. Mano, se ela tá vindo ali, esse cara tá escondendo. O que você pegou? O que eu não vi? O que você pegou? Uma garrafinha. Garrafinha? É pra me beijar a garrafinha? Eu não tô acreditando no negócio desse. Então, já que é assim, né? Tá até suadinha. Tá. Na minha garrafinha, eu vou dar um beijinho. Agora tem que ser um de língua. Primeiro, nossa senhora. Nossa, que beijo com vontade, né? É, filha, né? Qualquer dia que beija uma garrafinha bonita dessa, não? Ó, agora me fala aí. O negócio é o seguinte. Você vai dar a nota primeiro. Qual que é a nota que você deu aqui pro beijo na garrafinha? Meu, você merece uma nota oito. Oito? Foi legal. Por quê? Eu beijei bem a garrafinha? É, né? Você se esforçou dessa vez. É. Ah, então sim. Aí sim, moleque. Aí sim, nota oito. E o seu foi o beijo da maçã, né? Da maçã. Né, rapaziada? O negócio vai ser o seguinte. Tem que dar a nota seis pra ela. Não, a nota cinco. Sim. Porque essa da boca foi desculpa pra comer a maçã antes de terminar o vídeo. Ela comeu a maçã inteira. Nossa. Inteira. Comeu tudo. Mano, nota cinco, velho. Nota cinco. Você não come a boca que você vai beijar, entendeu? Mas eu fiz uma boca. Pega bem, rapaziada. Essa dica que eu tô dando. Você não morde a boca antes de beijar. E você mordeu a maçã. Então você mordeu a pessoa que você ia beijar, teoricamente. Entendeu? Feitado. Então a nota foi cinco. Deixa aí nos comentários quem que você acha que beijou melhor. Quem que vocês acham? Eu ou a Letícia, mano? Deixa aí. Eu vou estar lendo todos os comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal que tá saindo vídeo novo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram. No Instagram, Mike Moraes. Segue ela lá também. E por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E também é nóis. Valeu. E fui.